Eles tentaram calar o freixo, votou contra e com isso a gente tá fora do debate. Esse silêncio todo me atordoa. A gente não tem medo no debate, porque a gente não tem medo da rua, porque a gente não tem medo da democracia. Afasta de mim esse cálice. A gente tá aqui porque a gente acredita, porque a gente é freixo. Eu vou entrar ouvindo pelas redes sociais. Mas acabaram ouvindo milhares de vozes. A gente vai ocupar as ruas, vai ocupar as praças, pra falar que a gente quer ver freixo no debate na TV. Índio da Costa, Pedro Paulo e Osório votaram contra a participação de freixo no debate. A plateia não se manifesta. Que a gente não vai aceitar nenhum retrocesso. Primeiro debate entre candidatos à Prefeitura do Rio. Candidatos, candidatos. Mais uma vez, a palavra-chave deste encontro é interatividade. Eu queria saber qual é a sua proposta para a educação. E a escola pra gente não é do amanhã, é do hoje, é do agora. Sua treta. Arma de fogo. Arma de fogo. Eu não acho que o direito à vida se garante com armas. O direito à vida... O direito à vida se garante com direitos. Vamos ver agora quem responde a essa pergunta. Mesmo no modelo de transporte... O Pedro Paulo não teve a coragem de dizer a verdade sobre as finanças do município. A gente vai criar no Rio de Janeiro a Secretaria de Mobilidade Urbana. Onde não tem política pública de moradia, quem define moradia é o mercado. É a barbaridade. Uma beleza receber tanta gente. Eles não tinham a dimensão do que a gente é capaz. E eles estão preocupados que a gente está inseguro. E se a gente chegar no segundo turno, a gente ganha eleição. E a gente muda essa cidade. Porque a gente sabe que as grandes mudanças que a gente sonha não serão televisionadas. Elas vão acontecer nas ruas e nas praças. Elas vão acontecer nas redes sociais, como já acontece em tantos lugares do mundo. São muitas as primaveras que o poder opressor não conseguiu deter. Não vão deter a nossa primavera. Eu fico realmente muito feliz em ver que está todo mundo junto. Que seja da preta, do preto, do pobre. Há muito tempo que eu não sentia isso. Já faz muito tempo. Então, agora eu estou sentindo e isso é legal.